O cara tá até de AK agora, meu Deus VANTE INIMIGO ACIMA Aí pudeu Se for esses caras que soltou Tô na broca Vai tomar muita bala O que? E o outro perdido Caralho, amigo dele perdido, mano Vai vindo de 12, quer ver? Vai vindo aí, mate Tô vendo, tô vendo Deixa eu pegar rápido, hein, P7 Ai, que Deus Ah, muito 25 permaneceram O inimigo devolveu Ah, muito bem Uhum É que eu achei que tinha matado o cara O cara não tinha, não Ó, certeza Se tu tivesse subido com aquilo na mão Tu tinha derrubado ele Aí tu trocava e matava ele com a outra Porque, pô, é muito perdido no jogo Um amigo dele tomando bala e ele Um do lado da lua É João É o Mário E o Guilherme no mesmo lugar Ó, Bruno Quando tu tá na minha câmera Quando eu me mexo pra um lado e pro outro Ele se mexe rápido Aham, normal Por que aí, tá travando? Não, que parece que quando, por exemplo, na cama do Guilherme O Guilherme mexe rápido pra caramba Um pro lado e pro outro assim Quando ele Com esse movimento, entendeu? E tu também E tu também Agora só que tipo, a minha parece que tá na mesma coisa E a minha acessibilidade é 17 A minha acessibilidade é alta A minha é 17, até quanto? Ah, a minha tá menos A minha eu diminui, então a minha tava 14, 13 Eu diminui pra 13, 13 Eu tava achando que tava muito roubado Não, a minha... Eu tava perdendo asfait, tá ligado? De tão rápido que tava Tava passando a mira Não, mas a minha... A... 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 A minha acessibilidade é... Ela é menos, pô, entendeu? É 70% só A minha acessibilidade O que que tá fazendo? É? O que que tá fazendo? Oi? Verificar armas e equipamento A gente já vai Enxigo me Em especializou Em especializou Nunca umas, poderá E mesmo Em especializou Enxigo! Já bater me Como seria, cara? Não sei lá, de manhã não foi desligar ela. Vou ter roupa lavar. Inimigo chegando na A.O. O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Fizemos tudo certo. Mas eu tenho certeza que ali era outro. Ali era outro, era outro. Ela está se aproximando, melhor seguir para a zona segura. Eu demorei. Contrasto de oportunismo está localizado. Fica lá na ponta do coisa, pô. E eles estavam lá dentro, né? De boa, estavam lá dentro, tranquilo. Claro que ia tomar gás. Não, mas eles pataram. Eles pataram. Pô, essa casinha está ficando até atrás dela. Vou pegar a partícula dela. Tem cara de cara contigo. Supremédios identificados. Matando logo a cara. Soldados inimigos ao caminho. Eliminado. Peguei. 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 Peguei a coletinha. O corpo está aqui. Oi? Não, não. Achei que estamos... Fica aqui, pô. Fica aqui. A lupa. Achei bem telhado. Vem aqui. Abri a cara. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Aqui embaixo não tem ninguém. o eliminador é máximo. Achei. 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 Ai meu pai, pô eu não Ta aqui em cima aqui Ta indo Nossa, tá sentindo, tá sentindo o dia ali Aqui em cima Matou? Boa Que graça Parece que o amigo dele voltou de voar Meu Deus Fica só esperando um momento Blindagem aqui Boa Já tem uma já? Mas eu to de boleto Você não To hipócrita não Só play Contrato atualizado Novo objetivo identificado Olha a diferença ai do jogo Blindagem aqui Claro Vamos comprar caixa, Bruno Já tem dano Pegou outra lupa, foi? Eu não Objetivo primário realizado Caixas de suprimento encontradas E agora? É, pode ser É bom que a gente passe ali no... Contrato de caçada é identificado Já tem dano de comprar a caixa Eu vou passar na caçadinha aqui Ó, ta quebrando lá do outro lado Tá batendo na direita ai, na direita Tá batendo Tem uma caixa ai dentro Tem o que? Tem uma caixa ai dentro Ah é, deixa pra falar Vamos focar aqui na play A equipe inimiga vai acompanhando a sua posição Então só ai Gassi movendo Caixa de armamento indo até você Requesting recon flyover Aqui é falcão 3-0, alto e claro Funt Funt inimigo acima A caçada vai morrer A caçada vai morrer Tentar achar um self pra seu agora Tentar achar um self pra seu agora Tentar achar um self pra seu agora Tentar achar um self também? Só tem dois lá Só tem dois lá Tem dois mas dois do lado Então a gente não se perdeu Realocando Ó, já ta aqui na minha frente aqui ó Ataquer Ah, já ta aqui ó Ah, já ta aqui na minha Já ta aqui na minha Caralha, dei muita bala nele Chegou, te equipe aí Moving Estou pegando pela direita aqui Bruno, que o cara está me mirando ali, como eu sou a caçada né. Matou um. E o cara pulou assim, esses caras tem demência, só que eu matei ele no RPG. Batei também. Por que esses caras tem demência? Tinha outro grupo, não sei onde esse cara está não. Caralho de RPG, os dois. Por que esses caras tem demência? Eu não dou certo não, não acerto os tiros. Eu não sei, agora os caras dropou ali no carro, eu não sei se eles estão ali ainda. Caralho. Tem vant com 22 mil. Puta que pode, eu vou voltar na loja. Bora, bora, bora. Vamos lá comprar um self para tu, vamos comprar uns vantzinhos. Solta um, já fica com dois na mão, guardadinho. E foi caçada a revessa aí. Caçada a revessa, foi. Camião, camião. Dá uma bala nele que eu dou um RPG. Ah, não consigo ver. Ele pegou a negativa. Passou no foguete. Pegou? Pegou um. Matou? Tá de troco, tá de troco. De outro não, tá de... De selfie? Outro, outro, outro. Inimigo chegando na A.O. Lançando concussão. Levantou, levantou, levantou. Tá bonito aqui. Meta não. Calma, camião. Calma, camião. Calma, camião. Calma, camião. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô rilão. Tô dando canção. Calma. Continuando. Tô ready. Tão potão. Tão potão. Calma, calma. Eu vou tri ângulo. E aí, meu pai! Tá direito, tá na esquerda, tá na esquerda! Tá do canto! Tem mais um, acho! Tem, tem! Serrila, Serrila, sai aqui atrás do meu afetado, mãe! Ah, tem mais um, tem mais outro! Vai tomar no fim! Derrubei, derrubei, derrubei! Tá do céu! Meu Deus! Caralho, que é isso? Tem mais um, não é possível! Rapaz, pistolinha brava da porra, Bruno! É louco! Não, é RPG! Pode até botar mais um, Marcona! Marquei um equipamento, esquece isso! Pega ali, pega ali! Caixa de armamento indo até você! Que jogo doido, mano! Olha a nossa caixa! Nossa caixa! Que vericóide! Caralho! Tô entendendo esse jogo aqui, mas é aqui que tá! Tem compra aí, viado? Ah, compra aqui, porra! Tá doido? Eu não vi não! Ah, bom que tu pega tua secundária! Aham! Acho que alguém me atirou de naiva! Rapaz, eu gostei da picholinha, velho! Cê é louco, mano! Plant aliado acima, começando varredura! Rapaz, que doideira! Não, mas a RPG agora salvou muito, na moral! Salvou, salvou, salvou! Esses caras tem demência! Esses caras tem demência! Seguindo por aqui! Ah, é novo! Caralho! Tem um cara paraquedando aqui! Tem, tem que tá voltando no loot, eu acho! Ué! Alá, alá! Requesting recon flyover! Aqui é Falcão 3-0, alto e claro! Seguindo por aqui! É 2, é 2, é 2! Tô voltando, tô voltando aí! Boa! É um só! É um só? Show! Caralho! Esses caras tem demência! Esses caras tem demência! Esses caras tem demência e o amigo dele veio pagar para ver! Tomou também! Ai, caralho! Segurei um vant, valeu! Vant quase nem! Caralho, eu tô com 20 mil ainda! Comprei self, 2 vant! Caralho! Drop um pouco de dinheiro aí! Feliz! Drop, drop! Dividi aí! Saindo! Opa, helicóptero! Não, não dá pra dar rasgada não, que eu não tô vendo o cara! Tem um cara aqui perto da amarela, não tinha? Lá na amarela! O ciclo tá se fechando! Aí ele tava andando! Requesting recon flyover! Aqui é Falcão 3-0, alto e claro! Vant iniciando o sobremoto! É tomado de tudo quanto é lugar! São meus, são meus! Copa mais o vant! Vou comprar lá! Copa mais o vant! Aham! O cara tá fora do gás aí! Foda agora é tomar das costas, que a gente sempre se fode, né? Uhum! Essa vai ficar gravada! Esse cara tem temência! Eu vou mandar lá no vant! Vant quase sem combustível! Retornando pra reabastecimento! Não, ai! Essa daí tu tem que gravar, hein! Pra botar, manda pra nós! De repente, pra gente assistir! Duplazinha! Rasgante! Pô, e a gente matava um cara, chegava outro, matava dois, chegava mais dois! Caralho! Agora, se tu não tá de selfie ali, provavelmente ia dar merda, hein! Hã? Se tu não tivesse selfie ali, ia dar merda, eu acho! Ia mesmo! Já apareceu gente demais, velho! Você é louco! Vai subir mais! Aqui? Não! Vamos pra frente mais, não? Acho que eu não vou subir, não, mano! É? Tô ruimzinho aí! Vamos pegar a caçada ali na frente! Vamos pegar a caçada ali na frente! Vamos pegar a caçada ali na frente! Ei, alguém precisa disso? Oi! Foca na caçada! Que a gente sabe mais ou menos que não tem um! Um otário! Eu não tô nem entrando mais! Eu tô só... Metendo... Metendo bazuca! Se tiver bala de bazuca aí, já deixa segura! Já! Já tem, eu tenho duas daqui! Fante inimigo assim, mano! Show, show! Eu tô... Eu tô fuendo! Tô luteando aqui! Cuidado aí! Tô luteando aqui! Cuidado aí! Alvo da caçada identificado! Eliminar agora! Já tô com 17 mil de novo! Ó o carrinho! Vamos ver pra onde ele vai! Onde vai tomar? Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Deu! 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 Mentira! O cara pertinho mano! Deu! É! Parou! Ele desceu não né! Ele vai parar ali ó! Parou! Parou! Parou não! Vai voltar! Vai voltar pra esquerda lá pra pegar o morro! Voltou pra pegar o morro! E a nossa caçada tá em... Transtace horrível! Por favor! Vamos subir aqui em cima de Transtace aqui! Vamos! 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 D secretos! Vai tomar no cu! Tá não Bruno! Acima não! Pamela! Caraca! Vant aliado acima! Começando varrigo! Vant inimigo acima! Tá embaixo! Tá em cima, tá em cima Tá em cima Tá em cima Tem dois, tem dois Pô, ainda tá lá em cima ainda, cara Me rasgou duas vezes Tá de arma apoiada ele Agora eu tô de arma apoiada também Ah, agora tá chegando Zona segura realocada Tá em cima Vai dar merda aqui Tu vai ter que vir pra cá Então tu desce e depois sobe Ai, cê da puta Tá em cima Tô Porra, mas eu não tô vendo ele Tá lá, tá no Red Grid muito forte Pô, tô sempre ali Desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Tem uma caixa de colete aqui, vem 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 Eu tô lá embaixo Vou descer Eu tô embaixo já Conta lá na frente, você conta lá na frente Conta lá na frente Eles vão ter que pular mais Depois né, não agora Mas tá no Red Grid muito muito Foda isso Vou pegar o carro, te pega aí Vem 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 A gente vai lá pra cima do outro lado Eu vou dirigir Se eu tiver que ir 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 de... Se eu tiver que ir de... Aqui ó Tá se aproximando Tem mais quatro aqui, Bruno Caralho O carro tá acelerado? Tá Engana show Requesting recon flyover Aqui é Falcão 3-0, alto e claro Vant iniciando o sobrevolo Ué, agora desapareceu? Tô safe, mas Tô safe É verdade, verdade Vant aliado acima Começando varredura Tô com um ataque Deixei um ataque aqui no chão Quer copar um ataque não, mano? Não, já tô com o Vant Tô com o Vant Ele não vai pro lado não Saindo Vant quase sem combustível Olha, olha, olha Olha, olha Tá em cima Aí também Do pé de grande Do pé de grande aqui ó Cadê o Fred? Cadê o Fred? Aqui ó Lá de armouro de vehicle Lá de armouro de vehicle Disregardou o meu lado Vai que calma, gente Vai que calma, gente É, ele mesmo É, vamo... Vamo pra frente Vamo pra frente Vamo pra frente Vá agastar? Vamo embora É, vamo embora Fazer o quê? Caralho, bicho O cara me rasgou Os cara não vai descer agora Vai esperar isso Um minuto e pouco aí Aí mais um minuto A gente vai ficar aqui Não, vai estar andando já, viado Tá não Tô lá em cima Olha que tá Olha que me tirando aí Alguém atirou em nós aí Aham Ué Aqui, embaixo, embaixo Tá vendo? Tá aqui na conta aqui Ouviu o barulho, mas não tô vendo Será que ele tá ali em cima não? Não sei, velho Caraca, ele tá aqui do lado aí Caraca, ele tá aqui do lado aí Caraca, ele tá ali em cima, em cima Vai nadar lá na torre Vai nadar lá na torre Tá me mirando Tá em cima lá na torre Calma, calma Se ele subir Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, ele tá lá em cima já Eu tô vendo, calma Ataque da aéreo de precisão Aliado chegando Estejam avisados Passou? Calma Pegou o carro, pegou o carro Pegou o carro, filha da puta Tô pegou o carro Só um gesto Ai, vai, para Pegou o carro Ai, pré-efera Bateu Saiba Já foi, já foi Será que ela tinha esse cara? Será? Não, não é um só Era, não, era um só E o outro era o Sai Como é que é? Sai, é? Não sei o nome daqui Tava lá Será? O carro parou lá na frente, Bruno. Até meta aqui. Corra, esse cara não tem munição. Não, não, não tem não. Eu passei também. Vou passar, vou pegar aquele cara lá na frente. Coitado, bateu o carro, se deu mal, mano. Cadê ele? Tem que ver esses caras lá de cima, hein? O palhacinho, hein? Palhacinho ou carequinha? Outro carro, outro carro corta, outro carro corta, Bruno. Fante aliado acima, começando varredura. O PQD? Vai cair na caixa lá, ó. Esse é o PQD, eu acho. É não? Sei lá. É, é, tem a setinha pra cima. Cadê? Vamos, vamos pra cima do morro, Marcio. Cadê ele? Ali, ali, ó. A gente vai tomar. PQD não, não. PQD não. Boa, não? Marquei. Não, tô vendo, vou dar a volta pro trás dele. Vou dar a volta pro trás dele. Aham. Tô vendo? Tá lá, tá lá, eu marquei, ó. Fante aliado acima, começando varredura. Ah, só tem dois. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Fante... O círculo tá se fechando. Tá com você aí, vô? Boa. Dá pra nós comprar cartas de munição aí. Fante inimigo acima. Fante a carta de munição. Eu tô full. Ele tem? Tá full? Vante 4 e tem combustível. Retornando pra meio abastecimento. Aqui, ó. Baixa o calibre aqui. É, tô full também. Contrato de caçada é identificado. Ó, vou marcar onde tem gente. Ali isso que tem, né? Marca outro aí, marcou outro. Marca outro. Aqui, ó. Move it! Futeu pra nós. Vamos ficar embaixo. O diabo de caçada é essa gente? Embaixo! Tá no... bem no... Tá no bando aí no bando! Ai meu Deus! Não tem uma cara aí agora não! Ele tá embaixo dele! Acabou o bando! Tá atirando lá! Boa! Boa! Eu acho que tá em cima ainda, Massa! Deixa eu ver! Tá não, tá não! Então vamos subir aqui! Nossa! Eu acho que tem um em cima! Aqui é Falcão 3-0, alto e claro! Vant iniciando o sobrevolo! Acho que tem também! Tem, tem, tem! Tem dois, tem dois! Sai, boneco! Tem dois! Eu me ligo! Ataque aéreo de precisão aliado chegando! Estejam avisados! Eu ganhei ataque neles! Alguém vem aqui! Vant inimigo acima! Vant inimigo acima! Vant quase sem combustível! Aqui ó! Aqui é um! O lag tá fechado! A área tá limpa! Eu não vou subir lá não! Ah tá! Eu tô aqui no posto! Vant inimigo! Caixa de armamento aliada chegando! Vant aliado acima! Começando varredura! Com as! Quer ir pra onde? Quer ficar aonde? Vamos se juntar! Não sei velho! Tá foda aqui agora! Quer ficar no posto? É, é! Tem muito gente vindo aqui de trás! Aham! Vamos ficar aqui no posto aqui vem! Atentou? Tem muita gente lá! Muito bem, tem, 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 tem... Contato! Bombeiro tem, velho, ó. Bombeiro é o nosso acasado. Tem cara a costa, hein? É, tudo quanto é lugar. Tem gajo chegando! Porra, Bruno, se nós tivéssemos no bombeiro, acho que ia dar bom, hein? Ó o cara que bom, cara que bom. É, mano, ele tá chegando lá. Desculta, desculta, eu tô esquerda! Deu esquerda, esquerda! Me pegaram! Aí eu soco. Granada lançada! Mata ele, mata ele! Mata ele, marca ele! Voltei um! Sobe a porta! Menos aí! Tamo! Matou agora, foi lá! Toma, filho da puta! Matou? Vem, vem, vem! Eu derrubei, derrubei, matei ele! Matei, 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 caiu direto! Caiu direto? Boa! Caiu direto por causa do... Caço baixo que eu botei no cu dele! Hahaha! Pega, por favor! O outro veio de 12! Pica! 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 Não, dá pra ficar aqui dentro também, ó! Realocando! Ih, porra! Pica! Não, mas se nós ficar dois aí num canto só, apertadinho na baixa mark T4, a porra toda! Não, eu vou, vamo, vamo esperar esses caras pularem que a gente rasga eles! Será, será que não foi eles não que pulou? Não sei, vei. Cara, eu tô... Porra! É um de escudo, ta de marca Olha aqui atrás, na direita, na direita Aham Tô ouvindo barulho na direita Ta vindo, ta vindo, ta vindo Ta vindo, ta vindo Passou direto Foguete Tá chegando Cadê ele? Do prédio Passou Ta vindo Ficou? Ficou A rouba Ficou Ficou Ela tá batendo um canto É a da mão cara Tira cara, não deu pra ver ele, eu procurei ele aqui dentro, pô. Eu vou lá pra uma casinha. A IPG tá salvando o jogo, doido. Vou lá pra uma casinha. Não tem colete, filho da puta, velho. Deixa pra nós, jogo. Dá pra pegar o carro e ir lá pra frente, pô, também. O que você acha? Faz como indo aberto. Não, não, pode ir pra ali, massa. Ali, ó. Ele tá safe ali, ó. Sim, sim, mas nós vai correndo aberto, viado. É isso que eu tô falando. E ali nós vai ficar aberto pra janela, ó. Calma aí, calma aí, viu já. Já joga um ataque nele, joga um ataque nele. Estejam avisados. Obrigado, chegando. Si. Aaaa. Aaaaaaa. Aaaaaaa. Vai tomar por o douro, pô, ai é foda. Ti. Ninguém atira ninguém, né? Que lindo. Ti. Já era, pô! Ficou bacanagem o jogo. Agora é com você. Poxa, peraí, peraí. Ninguém atira ninguém ali, cara. Ninguém atira ninguém Estou só em cima Está chegando, marcando nova zona segura Pega o carro e atropela Calma aí, calma aí Tem carro chegando Ah, o cara do mundo estava bem Bela, a gente vai ficar aberto A gente vai ficar aberto, o cara da janela A gente vai ficar aberto, o cara da janela A gente vai ficar aberto, não é? Deixa eu gravar aqui Tem vez que a gente joga ataque lá em cima e mata os caras Agora não vai passar não Deixa eu gravar aqui Tchau 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 Tchau